Música Estamos na RO383 saída para Giparaná, onde uma máquina trabalhando da Prefeitura de Alta Floresta virou caso de polícia. O vereador Valvick da cidade de Alta Floresta está aqui acompanhando essa denúncia, inclusive foi o senhor vereador que chamou a polícia para vir averiguar essa situação aqui. Por que uma máquina do município de Alta Floresta está trabalhando aqui próximo à cidade de Rolim de Moura? O Cleito, é o seguinte, eu estava vindo de Cacoal, fui em Cacoal fazer uma consulta e no retorno eu constatei que a máquina que estava aqui nessa obra, ela pertence ao município de Alta Floresta do Oeste. E me chamou a atenção e a estranheza de como que essa máquina estaria aqui trabalhando. Conversei com os funcionários que estavam com a máquina, o qual ao meu entender não tem culpa sobre isso aí, né, e nem tem como esclarecer os fatos. E diante da situação eu acionei a polícia militar, né, para que verificasse a situação, né, para que não cause nenhuma lesão ao município de Alta Floresta. E após ser constatada a veracidade da legalidade ou não dessa máquina estar trabalhando aqui, é que iremos dar o procedimento na situação como deve ser feito. O que o DR falou a respeito dessa máquina que está trabalhando aqui próximo à Rolim de Moura? É, segundo a informação verbal do funcionário do DR, havia uma parceria entre o município, tem uma parceria, né, um termo de parceria entre o município de Alta Floresta e o DR. Agora, diante disso aí também há necessidade de se verificar qual que é, até onde vai essa parceria. Se essa parceria, ela é somente dentro do município de Alta Floresta ou pode se estender a qualquer lugar do estado que é o caos aqui, né. Estamos bem distantes do município de Alta Floresta, então eu como vereador de Alta Floresta, eu tenho a obrigação de estar procurando esclarecer os fatos. Até porque o município de Alta Floresta se encontra num total abandono, né, muitos buracos na rua, inclusive está tendo um serviço de tapa-buraco lá que está sendo muito questionado o método, mas não é o caos aqui agora. Mas acredito eu que está se fazendo muita falta essa máquina no município de Alta Floresta, até para que possa dar uma melhoria nas nossas estradas, que está bem difícil. O município de Alta Floresta tem uma extensão muito grande de estradas, de sinais, e todo ano o município não tem condições de fazer todo o atendimento a essas linhas. E me causa muita estranheza, uma máquina que poderia estar lá, trabalhando em prol da população de Alta Floresta, ela está aqui, lógico, servindo a população do estado de Rondônia, mas tudo tem a sua legalidade. Eu, assim, pedi para que eu registrasse um boletim de ocorrência, e entrei em contato com o MP de Alta Floresta, onde me orientaram a tomar as providências, chamando a polícia militar e, posteriormente, levando a documentação, hora feita aqui, para que o Ministério Público também possa acompanhar o que está acontecendo nessa situação. Bom, o que acontece aqui foi um termo de cooperação entre a Secretaria Municipal, a Prefeitura, a Secretaria de Obras, e a Secretaria Estadual do DR. O DR precisava acelerar os serviços, né? Precisava acelerar os serviços do nosso cronograma anual, e a gente precisava de equipamentos mais ágeis, né? Um exemplo é essa mini carregadeira. E aí, a gente sabendo dessa situação, a gente entrou em contato com várias prefeituras, inclusive, e o prefeito de Alta Floresta, havia necessidade também de um rolo compactador vibratório para executar um serviço no município. O que ia acontecer foi um termo de cooperação, na verdade, tudo dentro da legalidade. Tudo dentro da legalidade, por um período, um determinado período, para que a gente consiga realizar o nosso cronograma e a nossa restauração das rodovias que a gente está executando ao longo desse ano.